Durante o break, eu estava aqui observando esses bonitões do próximo musical. Todos sobrinhos. Eu só vou dizer uma coisa, você também vai adorar. Porque eles quebram tudo quando sobem aos palcos. Isso é um jargão que nós, músicos, falamos. Quebrar tudo. Porque eles têm a minha escola musical no sangue, que é o Rock'n'Roll. Sucesso absoluto. E talento de Caps Lock. O que aconteceu com a gente essa noite? Vai ficar guardado só entre nós dois. Amanhã talvez a gente se encontre. O que importa é agora e o que vem depois. Você acha engraçado? Eu leio sem graça. Do seu lado, nada tem porquê. E agora que te encontro, com todos os sentidos. Tudo para, de repente, eu sei, é você. E o que acontecer com a gente essa noite. E o que acontecer com a gente essa noite? Vai ficar guardado só entre nós dois. Amanhã talvez a gente essa noite. Amanhã talvez a gente se encontre. O que importa é agora e o que vem depois. E o que acontecer com a gente essa noite vai ficar guardado só entre nós dois. Amanhã talvez a gente essa noite. Amanhã talvez a gente se encontre. Amanhã talvez a gente se encontre. O que importa é agora e o que vem depois. O que vem depois? O que é que vem depois? Caps Lock! E aí, tio Rony? Como é que você tá, bonitão? Saudades! Sumiram? É, mas agora a gente voltou. Agradecemos o convite. Ah, por favor. Um prazer pra gente estar sempre aqui no Todo C. Tio Rony, rock'n'roll na V, hoje terno e gravata. Você precisa cantar com a gente, pô. Quem sabe um dia. Não, vamos marcar isso daí logo. Esse é o single do terceiro álbum, né? Isso. A gente vai lançar o álbum ainda, mas a gente já lançou o single nas rádios, né? E agora a gente tá trazendo aqui no programa, em primeira mão. Como é que é esse trabalho? Conta. Já ninguém ouviu, só lá os dois. Bom, ela é um trabalho muito árduo, né? Porque você tem que divulgar pro Brasil inteiro a sua música, né? Só que tá sendo um prazerzaço pra gente, porque esse som... A gente tá fazendo uma produção totalmente nova, então é a primeira vez que a gente tá fazendo, assim, totalmente livre. Assim, tudo que a gente quer mesmo, socar a guitarra, né? Uma distorção, então a gente tá fazendo isso agora e a gente tá muito feliz. Bom, além da estrada, que faz parte da atividade de nós músicos, né? E de quebrar tudo no show, como eu falei, vocês também se preocupam com o lado social? Acho que nós temos esse tipo de comprometimento com a cultura e com o social do nosso país. Como é que é essa história? Vocês engajaram agora numa ação solidária? Conta. Exatamente. A gente tá fazendo um rock solidário, né? A gente leva um projeto pra todas as escolas do país, né? É importante que as escolas tenham interesse em estar entrando em contato com a gente. Mas aí, o que a gente faz? A gente promove ali uma arrecadação durante a semana toda na escola. A gente promete que vai, tipo, na quarta, quinta-feira, sexta-feira, na escola, levar o nosso show acústico, né? O Pocket Show. E aí, a gente recolhe esses alimentos, pode ser agasalho no inverno, né? Tanto faz. Parabéns. O importante é doar, né? Pra pessoal que precisa e todo mundo ficar feliz. A gente tocando, a galera na escola vendo o nosso show e a galera que precisa, né? Recebendo as duas coisas. Caps Lock tem um endereço eletrônico? Tem. Banda... Que tá saindo pela Sony, a gente tá super feliz. Primeira gravadora. Então... Ô, beleza. Tô com muita confiança agora. E eu também. Pode ser mais um pro tio Rony? Lógico. Aí, ó. Caps Lock. Pode só sair. O tempo voou até aqui Fiquei esperando por você Pensando na hora de virar Esse jogo perdido Cansei de não te ter pra mim Amanhã nunca vai chegar A hora que temos pra viver É agora ou nunca mais Pode só sair Pode até chover Estarei aqui junto com você A beleza de um dia Como só Quem vê sabe como é Pode só sair Pode até chover Estarei aqui junto com você A beleza de um dia Como só Quem vê sabe como é Nada me faz esquecer Cada momento com você São lembranças que no fim Eu levo pra sempre Cansei de não te ter pra mim Amanhã nunca vai chegar A hora que temos pra viver É agora ou nunca mais É agora ou nunca mais Pode só sair Pode só sair Pode até chover Estarei aqui junto com você A beleza de um dia Como só Quem vê sabe como é Papararará 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 Pode o sol sair Estarei aqui junto com você A beleza de um dia como um só E quem vê sabe como é Pode o sol sair, pode até chover Estarei aqui junto com você A beleza de um dia como um só E quem vê sabe como é Paparararara, paparararara, paparapará Caps Lock, minhas crianças Teve muito prazer em revê-los a todos Saudáveis e impecáveis Obrigado por terem vindo Obrigado, e o convite está marcado Vai ter que quebrar tudo de novo, mais uma vez Veja só, oh meu Deus do céu Obrigado por terem vindo Caps Lock, um beijo para vocês, muito sucesso